Quem sou eu Quem sou eu Pra sufocar A solidão da sua boca Se hoje diz Que é matriz Quase louca Quando brigamos Diz que é A filial Afinal Se amar demais Passou a ser O meu defeito É bem possível Que eu não tenha o direito De ser matriz Por ter somente amor Por a dar Afinal O que ela pensa Conseguir me desprezando Se a sua sina Sempre é voltar Chorando Arrependida Me pedindo Para ficar Quem sou eu Quem sou eu Pra ter direitos Exclusivos Sobre ela Se eu não posso Sustentar Os sonhos dela Se nada tem E cada um vale o que tem Quem sou eu Quem sou eu Pra sufocar A solidão Da sua boca Se hoje diz Que é matriz E quase louca Quando brigamos Diz que é A filial Afinal Se amar demais Passou a ser O meu defeito É bem possível Que eu não tenha o direito De ser matriz Por ter somente amor Pra dar Afinal O que ela pensa Conseguir me desprezando Se a sua sina Sempre é voltar Chorando Arrependida Me pedindo Para ficar O que ela pensa O que ela pensa De ser matriz O que ela pensa Que eu não tenha o direito De ser matriz Para ficar O que ela pensa O que é isso?